Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a atriz Isis Valverde, que tem encantado a todos com sua beleza natural e corpo perfeito. Recentemente a atriz postou uma foto de biquíni de fio dental, e ela estava simplesmente incrível. Isis Valverde é conhecida por seus papéis em novelas de sucesso como A Lei do Amor e Verão 90, e ela tem se destacado por sua beleza e talento. Além disso, ela é muito dedicada à sua saúde e forma física, e é evidente que ela trabalha duro para manter esse corpo incrível. Nessa foto, Isis mostrou seu bumbum perfeito e sua beleza natural, e ela tem recebido elogios de seus seguidores. Ela é uma inspiração para todos nós, mostrando que é possível equilibrar carreira e saúde, e sempre se manter em forma. Além disso, Isis é uma defensora da beleza natural e sempre incentiva as pessoas a se amarem do jeito que são. Nós do canal estamos sempre de olho nas atualidades de Isis Valverde e vamos continuar mostrando tudo o que acontece na vida da atriz. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá e se inscreva agora para não perder nenhuma novidade. E não esqueça de deixar seu like e comentário, vamos adorar saber a sua opinião sobre essa foto. Isis Valverde é uma atriz brasileira que começou sua carreira como modelo e atriz de televisão. Ela ganhou fama nacional com seu papel de Isabela em Negócio da China, em 2007. A partir daí, ela começou a ser convidada para participar de novelas, e foi escalada para viver a personagem Lívia em Beleza Pura 2008. Em 2009, Isis protagonizou Malhação Vidas Brasileiras como a personagem Luana. No ano seguinte, ela interpretou a personagem Isabela em Cama de Gato 2010. Ela também foi escalada para A Lei do Amor 2016, como a personagem Samanta. Em 2018, ela participou da novela Verão 90 como a personagem Lidiane. Além de sua carreira nas telenovelas, Isis também participou de filmes e minisséries. Ela foi a protagonista de Amor de Mãe em 2019, e Amor de Mãe 2 2021, ambos da Rede Globo. Ela também atuou em Onde Nascem os Fortes 2018, Amores Roubados 2014 e A Lei do Amor 2016. Além de sua carreira de atriz, Isis é conhecida por seu estilo de vida saudável e sua dedicação à sua forma física, e ela é considerada uma inspiração para muitas pessoas. Ela tem milhões de seguidores nas redes sociais, onde compartilha conteúdo relacionado à saúde, beleza e moda. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal, curta e compartilhe para ajudar o canal a crescer. Obrigado por ter assistido o vídeo. Obrigado por ter assistido.